Olá pessoinhas, mais 8 ideias para vocês com capa de CDs, potes, porta-retratos e também pedrarias. Reaproveite tudo que você tem em casa. Desde já eu peço que curtam, compartilhem, comentem e toque o sininho para receber notificações. Dê cara nova aos seus porta-retratos e use aquilo que você tem. Sua imaginação e sua criatividade dá a você um design e uma nova decoração na sua casa. É isso aí pessoinhas, foi isso que eu trouxe hoje. E o melhor, usando apenas pistola e cola quente. Um design maravilhoso, uma sofisticação que só você pode ter. Uma decoração exclusiva. Até mesmo pote de vidros, embalagem de durex, conchinhas de mar. Isso aqui é o EVA, tesoura, cola quente e qualquer objeto para você decorar seu porta-retratos. Vamos ao que interessa. Ah, e foto? Foi feita a colagem com cola quente. Passei a cola quente aqui. Vim com o tecido. Contornei. E vou colá-lo aqui. Já vou passar a cola diretamente aqui. E só encaixar. E dobra. E pronto. Já está feito. Solto. Bem aqui, ó. Já estou mostrando para vocês. É só fazer, puxar lentamente, ó. Eu vou simplesmente inverter, ó. Invertir, certo? E vou novamente pregar aonde ele já vem de fábrica. Pronto. Vai encaixar. Só fica. Senão, eu poderia fazer da outra forma que eu vou ensinar a vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.